Salve rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo e esse é mais um episódio do nosso canal em que a gente vem aqui falar sobre aviação, falar sobre um monte de coisas aqui. A gente vai falar aqui dos políticos que já voaram de helicóptero. Bom, aproveitando esse embalo, né, essa avalanche que a gente tá vivendo agora sobre os políticos, né, o que cada um faz, o que cada um tem, tem vídeo aí falando já dos carros dos políticos, enfim, o que o político come, enfim, tem um monte de coisa falando e a gente entra na internet, Facebook, Instagram, YouTube, tudo que a gente ouve, o WhatsApp, é político. Político aqui, político ali. E assim, você vai se perguntar, o que o canal VHD tem a ver com a política? Sobre os políticos que voam de helicóptero. Alguns até têm carteira de helicóptero, eu separei aqui. Eu sou de São Paulo, então eu escolhi alguns candidatos a governador aqui em São Paulo e escolhi também a grande maioria dos presidenciáveis aí, beleza? Antes de mais nada, eu vou deixar claro aqui que eu não vou dar meu parecer político, eu não... a intenção não é essa, dizer quem que eu vou votar, quem que eu não vou votar, quem que eu gosto, quem que eu não gosto. A intenção não é essa, é só falar dos políticos que já voaram de helicóptero recentemente ou já faz algum tempo, ou enfim. Políticos que voaram de helicóptero, somente. Sem tomar lados, direita ou esquerda, sem tomar lados, assim, tudo numa boa aqui, beleza? Antes da gente começar a falar desses caras aqui, que eu sei que vocês estão bem curiosos aí pra saber, corre aqui embaixo, tem um lugarzinho, tem um botãozinho de like, clica aí, ajuda bastante, ajuda a impulsionar esse vídeo pra outras pessoas, as pessoas que são desse canal e outras pessoas também. E, obviamente, também, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, por favor, considera se inscrever aí no nosso canal. A gente sempre fala de conteúdo relevante sobre aviação, helicópteros e tudo mais. Esse conteúdo é escasso aqui no YouTube, então eu peço a ajuda de vocês aí pra gente fortalecer o canal e também ativa o sininho que tem do lado pra ele sempre te ativar, sempre enviar as notificações quando chegar um episódio de novo, beleza? Nosso primeiro candidato aqui foi o Jair Bolsonaro, tá? É o que hoje tá em primeiro lugar nas eleições. A gente tá fazendo esse vídeo entre o primeiro turno e o segundo turno, a gente tá bem no meio. O Jair Bolsonaro tem uma carreira militar, ele provavelmente já teve outras oportunidades de voar de helicóptero, mas a única que a gente achou aqui, que foi, eu achei através do Google, tá? A gente achou algumas fotos do Jair Bolsonaro passeando aí o Águia da Polícia Militar aqui de São Paulo logo depois daquele atentado que ele sofreu lá em Juiz de Fora, onde ele levou uma facada, né, que, enfim, acabou pegando no intestino delgado, intestino grosso e ele teve que ser rapidamente transferido, né? Ele foi atendido primeiramente em Juiz de Fora, depois ele foi trazido pra São Paulo. Eu acredito que nesse meio tempo, exatamente nesse meio do caminho, ele foi transferido e usaram o Águia pra transferir ele pra, dependendo do local, né? Eu acredito que ele foi levado pro Albert Einstein e aí, acho que, acredito que foi lá que ele foi feito esse translado aí. A aeronave que foi usada é o esquilo da Polícia Militar, é um esquilo B2, né? O AS350 ou AS50 ou, recentemente, com a aquisição da Airbus, ele foi categorizado como H125, né? Então, essas aeronaves são bem comuns aqui, o pessoal aqui é de São Paulo, tá acostumado a ver os Águias, eles vão bastante, a gente tem mais de 20 aí, acho que mais de quase 30 aeronaves Águia que ficam dentro do estado todo de São Paulo, então é bem comum a galera ver esse aí, não tem nenhum segredo. Bom, o nosso segundo político que voa de helicóptero aqui, que a gente vai falar, é o Fernando Haddad, justamente ele que tá em segundo aí nas eleições presidenciais desse ano de 2018. O que eu achei do Fernando Haddad aqui, procurando na internet, achei algumas fotos dele, como vocês podem ver aí, ele do lado de um esquilo da Elimart, tá? A Elimart é um táxi aéreo que fica aqui em São Paulo, dentro do campo de Marte, né? Por isso a associação do Elimart. Inclusive, a gente já gravou um vídeo lá com o Fernando, a gente gravou um vídeo sobre acionamento de aeronaves lá e etc. Ficou bem legal esse vídeo. E aí a foto que a gente tem é ele do lado desse aeronave esquilo aí, do lado desse esquilo da Elimart. Esse esquilo, a gente não conseguiu informação direito se ele é um B2 ou um B3, mas a diferença é pouca, a diferença é que vai mudar um pouco da parte de aviônicos, dependendo do ano e do modelo, e um pouco da motorização pra ele ficar um pouco mais forte entre o B2 e o B3. Essa foto provavelmente foi tirada na época que ele ainda era prefeito de São Paulo, tá? Há um pouco de tempo atrás, antes do João Doria assumir aqui a Prefeitura de São Paulo. Então essa foto provavelmente foi tirada lá, porque a Prefeitura de São Paulo, durante algum tempo, teve um certo contrato com a Elimart. O nosso terceiro, que não é mais presidencial, mas já foi, é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente achou algumas fotos dele aqui voando no Super Puma e também no EC-135, que é justamente pilotado pelo pessoal da Força Aérea, que ele é justamente a aeronave presidencial, ele é justamente o helicóptero presidencial. Mas ele não é só pro Super Puma, também tem o EC-135, né? Que é da Força Aérea Brasileira e tal, e é justamente uma aeronave para levar o presidente. E o que a gente sabe é que são mais de uma aeronave, né? São algumas aeronaves que ficam em lugares estratégicos aí do Brasil para atender tanto o presidente como qualquer pessoa que seja do governo. Então a gente tem algumas fotos aí do ex-presidente Lula, né? A gente tem maneira de chamar de presidente, mas o ex-presidente Lula, essas aeronaves não são pilotadas por pessoas civis, são apenas militares e são os militares escolhidos a dedo que vão poder pilotar essas aeronaves aí. Tanto as aeronaves presidenciais dos aviões, como os helicópteros também. A gente não podia esquecer também de falar da Dilma, que assumiu logo depois do Lula, ficou um mandato inteiro de quatro anos e mais um pedacinho ali do segundo mandato dela. E a gente também tem algumas fotos dela aí, como você pode ver. Ela tanto no EC-135, né? Que hoje em dia já virou H-135, né? Mas esse ainda é o modelo antigo, que é muito parecido inclusive com o H-145, que a gente fez um vídeo lá na Labá, se você quiser, vou deixar ele aqui pra você dar uma olhadinha também, beleza? Bom, o quinto candidato que eu vou falar aqui é o candidato Cabo Daciolo, né? Que ele foi candidato a presidente agora no primeiro turno. A gente não achou muito conteúdo de foto ou vídeo do Cabo Daciolo voando de helicóptero, mas o que a gente ficou sabendo é que o Cabo Daciolo, ele alugou um helicóptero lá no Elirio, lá no Recreio, lá no Rio de Janeiro, pra poder se deslocar durante... Tava acontecendo aquela greve dos caminhoneiros agora em maio desse ano, por um valor de 5 mil reais, pra ele ir até esse local, né? Que ele apoiou durante esse... ele apoiou toda essa greve dos caminhoneiros, né? O nosso grande Cabo Daciolo aí, que é muito conhecido pelo Glória a Deus, que ele fala muito, né? E o engraçado dessa história é que ele pediu reembolso depois pro governo, por esse voo que ele fez, mas ele tem lá uma verba que ele pode gastar, e aí ele foi, obviamente, pedir essa verba de volta. Então, assim, não é um tipo de político que tá sempre usando as aeronaves, mas a gente conseguiu achar isso dele, e foi até muito interessante a forma com que aconteceu as coisas. A gente vai falar agora do Geraldo Alckmin. Durante muito tempo da minha vida, eu voei num hangar chamado Aristek, e dentro desse hangar ficava guardado um Sikorsky S-76, que vocês estão vendo aí na foto, que ele era usado pelo governo de São Paulo, e o nosso governador Alckmin, né? Ex-governador Alckmin, usava muito essa aeronave e tava sempre por lá. Essa aeronave tinha isolamento acústico e um monte de coisa, pra que pudesse ter reuniões ali dentro e tudo mais, até ela ter sido aposentada e ter sido substituída pelo Águia 3-1, né? Que a gente escutava muito na afonia, que era o Águia 3-1, que é justamente uma aeronave destinada a atender o governo de São Paulo, né? Inclusive, o Geraldo Alckmin tem uma história muito triste na aviação, porque ele perdeu um filho. Ele fez todo o curso de piloto dele, ele chegou a se formar, ele ainda não estava empregado, e ele teve aquele acidente que aconteceu nele parque, há alguns anos atrás, no Dolfan. Se eu não me engano, a matrícula era Papa Papa Lima Lima Sierra, um Dolfan muito bonito, por sinal. Então, acredito eu que o Alckmin não tem uma história muito feliz na aviação, justamente pela perda do filho dele, que era um grande amigo de vários amigos nossos. O próximo político que eu vou falar aqui, que na verdade ele nem sempre foi político, ele já foi empresário de grande sucesso, que é o João Dória, nosso ex-prefeito de São Paulo, que agora tá concorrendo à governadora de São Paulo. E o João Dória, ele tem um Bell 429, que é uma aeronave que vocês sabem aqui, vocês que acompanham o canal sabem o quanto eu gosto de Bell, o quanto eu admiro a Bell, e, obviamente, eu gosto muito do 407, mas o 429 é uma máquina ainda superior ao Bell 407, tá? O Bell 429, pra vocês terem uma ideia hoje, no Executivo ele concorre diretamente com os Agustas, e tem gente que ainda fala que ele é muito, mas muito melhor que o Agusta, tanto no custo operacional, quanto de potência de decolagem e tudo mais. Ele foi um dos primeiros Bells 429 a chegar no Brasil, tá? E eu lembro muito bem quando essa aeronave chegou, e a matrícula dela é Papa Papa Juliette Delta Juliette, tá? Por que Juliette Delta Juliette? Que é João Dória Júnior, né? E eu lembro muito bem quando essa aeronave chegou, ele nem era prefeito, ele não era nada, ele não concorria a nenhum cargo político. Eu lembro muito bem dos meus amigos falando, olha, esse Bell 429 é do João Dória e tal, aquele apresentador de TV e tal, porque ele já fez alguns programas de TV e tal, ele sempre foi envolvido com um monte de coisa na High Society aí. O próximo candidato político que a gente vai falar aqui é o Gilberto Kassab, que ele cuidava da prefeitura de São Paulo antes do Fernando Haddad. Esse cara usava muito helicóptero. Eu lembro muito bem, nessa época eu voava muito durante a instrução, então eu tava basicamente o dia inteiro voando, o dia inteiro voando. Era muito comum a gente ver os esquilos pousando em cima da prefeitura de São Paulo pra pegar o Gilberto Kassab, dentre outros ali que estavam rolando todo aquele processo dentro da prefeitura, pra fazer vários serviços. E de novo, lembrando que era ele e Marte que serviam eles, era muito comum você ver o esquilinho vermelho e branco pousando lá em cima da prefeitura pra atender o Gilberto Kassab, que usava demais o helicóptero. E por último aqui, galera, a gente vai falar do Celso Russomano, que é político já há muito tempo. E uma coisa muito legal do Celso Russomano é que ele é piloto de helicóptero. Ele voa mesmo, ele é piloto, ele tem a carteira dele. Eu não consegui saber se ele é piloto comercial ou piloto privado. Se você soubesse, se você tivesse a resposta, manda aqui embaixo, sem dó, escreve aí pra mim, conta pra mim se ele é piloto comercial ou se ele é piloto privado. Eu, Vitor Hugo Dias, já tive a oportunidade de voar com ele. Há muitos e muitos anos atrás, foi cotado um voo comigo, né? Foi solicitado um voo que eu fizesse um freelancer pra uns donos de aeronave de um R-44 e que levasse um pessoal até o interior de São Paulo e voltasse. Quando chegou lá, a minha surpresa, eu não conhecia muito de política ainda, eu tava bem por fora, mas quando chegou lá, de cara, eu já vi que ele era político. Que era o Celso Russomano, a gente fez um voo. Ele foi super educado comigo, me tratou muito bem, me respeitou. E era nítido que ele tinha uma visão diferente dos outros passageiros em relação à sabedoria do voo, do que tava acontecendo, né? O que a gente achou aqui, foi até algumas fotos dele com a Sabrina Sato, onde ele levou a Sabrina Sato pra fazer um voo num bel jet ranger que supostamente, não sei se é dele ou se é dele com mais alguns sócios, é um jet ranger laranja que muitas vezes a gente encontra lá no campo de margem. Pra quem não sabe, o Celso Russomano, ele é advogado e ele tá ali sempre com uma cúpula com vários outros advogados, então eu acredito que essas aeronaves sejam compradas e compartilhadas entre eles. Já fiz alguns freelancers, como eu já disse, pra outros advogados que são parceiros também do Celso Russomano. Bom, galera, esse foi um episódio diferente em que eu contei aqui pra vocês os políticos que já voaram de helicóptero, aproveitando essa onda aí toda de político na internet, que só se fala disso, é a única coisa que acontece na internet hoje, é falando de eleição, principalmente no Facebook que a gente vê os compartilhamentos um atrás do outro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, corre aqui embaixo, dá o likezinho, ajuda bastante a gente, não esquece de se inscrever também e pra você não sair desse canal de mão vazia, vou deixar alguns outros episódios aqui pra você assistir aí, beleza? Tamo junto, muito obrigado, espero vocês aqui no meu canal outras vezes. Valeu!